Há 12 anos atrás, como eu mexia com o ex-atleta profissional de futebol no São Bento e depois no início do atlético, eu sempre tive essa vontade de ter um projeto. Levei uma bola no campo aqui na Nova Sorocaba e comecei com 12 crianças. Aí já na quinta-feira já foi para 20, na outra semana 30. Quando eu vi assim, já tinha quase 100. E daí já também despertou de eu fazer vestibular, fazer educação física. Aí não tinha como eu largar e trabalhar em outro local sem essa área que eu sempre gostei. E o esporte ajuda socialmente, faz com que os garotos aí tenham disciplina de horário, de entrada, de saída, de parar. Quebra aquela timidez porque tem que pedir a bola, ele tem que tocar a bola, faz o gol, ele comemora, ele abraça. E trabalha também, além do benefício físico e mental que o esporte traz. Na idade, na faixa etária que a gente trabalha, que é de 6 a 16 anos, eles vivem muito na margem da marginalidade. Porque a gente mora e faz o projeto na Zona Norte. E a Zona Norte é um dos casos que mais tem ocorrências policiais. Então faz com que a ajuda nessa formação seja melhor através do esporte e juntar com a educação. Como é bom ter amigos, poder contar contigo na educação Vou pra escola contente e volto alegremente pra jogar no credão Todo menino tem o sonho de ser bom de bola e jogar na seleção Como nossos craques queridos, Pelé, Neymar, Robinho e o Falcão Eu acho que se eu pegar assim, profissional, saíram dois, três E que tá no caminho do semiprofissionalismo Que nas bases de grandes clubes, Santos e São Paulo É um ou dois ou três Mas agora que são cidadãos, que são pessoas de bem Isso daí, centenas deles É um ou dois Amém!